O quarto levantamento da safra de grãos 2015-2016, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, revela que a produção de grãos no país deve ser recorde no período e superar os 210 milhões de toneladas, um volume 1,4% maior do que na safra anterior. De acordo com a Conab, o grande destaque dessa safra é a produção da soja, que deve crescer cerca de 6% e alcançar a marca de 102 milhões de toneladas, o maior volume já registrado. O estudo completo pode ser acessado na página da Conab na internet. De Brasília, João Pedro Neto.